E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro bacana Um velocímetro aqui, deixa eu demonstrar R, aliás, DKR, um segundo velocímetro para quem gosta de fazer uns drift aí A segunda versão, já postei uma versão anterior a esta, olha ele aqui como ele é bonito Agora estou postando essa segunda versão para quem quiser também Tem um desenho até de um carro de fundo ali, fazendo um drift É muito bacana aí para quem gosta aí, né Sou ponteiro mesmo, sem muita frescura, sem muita função Você pode estar testando aí no seu GTA San Andreas Olha só que legal Vamos ver aqui como é que fica de dia Olha só de dia também, vai ficar muito legal também E é isso aí galera, quem quiser um velocímetro bacana para fazer seus drift aí Ou qualquer outra coisa, é só baixar aí e instalar no seu GTA San Andreas Beleza então galera Então, fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí